Obrigado. 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 E aí, som, som. Boa noite, pessoal. Convidir para o pessoal que está nos assistindo aí, dá um salve no comentário para ver se o som está legal. Já já a gente vai começar mais uma live do Segundaço. Vamos ficar aqui uns minutinhos para girar o vídeo e chamar o pessoal. Já tem uma galera nos assistindo. O pessoal pode botar nos comentários aí, então, se o áudio está legal. E se o Grêmio vai cair. É, e o Heitor já está cornetendo aqui. O pessoal também já comenta se o Grêmio vai cair. E onde é que o Inter chega, né? Aqui, Heitor, já começaram a ter cornetial. É o Tom Farias da Silva, Heitor sem camiseta. Não tem camiseta. Já estão te cornetendo. Essa aqui não cai, né? E aí, Miguel, Tom, está assistindo o que comentou já. Como é que está o som, hein? O Rafael também já está na corneta e fantasminha. Bá, Fabinho, hoje nós vamos tomar pau, hein? Não, hoje vai ser complicado. Hoje vai ser complicado. Mas dá feia coisa para o nosso lado, com toda certeza. Espero que piore, né? Tudo certo, Botoli. Está saindo o som, beleza. Beleza. Conforme o áudio não estiver saindo, a gente vai ajustando aqui. Uma live com dinheiro e equipamento é difícil de fazer. Se o pessoal pudesse ver do outro lado da câmera aqui, a gambiarra que tem de fio aqui, coisa para a gente conseguir fazer. Não é fácil, hein? Vamos lá. Vamos chamando a Grisada, vamos compartilhando o vídeo aí, pessoal. Vamos compartilhar o vídeo. Vamos lá. Ah, tá. Ah, beleza. Deixa eu mandar um áudio para o pessoal. Tenta de novo, hein, Magnata. Agora está ok lá, está no público. Essa plataforma que a gente usa aqui, ela acaba privando o vídeo quando ele entra ao vivo e a gente tem que voltar lá e editar. Mas acho que agora está legal. Vamos lá. Quem? Pois é. O Rafael já botou aqui, ó. Quem? A corneta não é só no futebol, né, cara? A corneta aqui, ó. O Everton Lopes, o alemão. Vocês conhecem o alemão, né? Alemão padeiro? As abeiras picaram vocês antes do programa. É, é complicado a situação. É que as câmeras engordam um pouco, né? Não é problema técnico das câmeras. É, isso aqui é a nossa câmeras aqui que está arredondando a gurizada. Vamos lá. Vamos já trazendo aqui. Pergunta para o Heitor se ele já jogou no ginásio. E aí, Heitor? Por que essa corneta aí? Já joguei no ginásio lá. Porque o nosso amigo Nacolau, ele questionou muito a gurizada lá se jogar no ginásio. E ele... Porque o Nacolau, todo mundo do Nacolau deve reconhecer ele pelo... O cara, gente boa que ele é, né? Que faz tempo lá, dá uma mãozinha para o pessoal, para o fiolho, para a turma lá. E aí, ele estava vendendo uma rifa esses dias, os guris compraram. Mas ele tinha que fazer um gol no meio da quadra para os guris. Ele vendeu e falou que na pandemia não dava jogada. Passou o cachorro no guri. Não, Nacolau, todo mundo conhece, né? Aí, ó. Boa noite, bom começo de mês. Valeu, Marleci, Mário, Arterberg. Obrigado, gente, pela presença aí. Vão devagar com os copos aí, gurizada. Jefferson Alves, o Mano. Dois... Olha aqui, ó. Dois dos melhores atletas que o ACA... Vamos lá, vamos seguir com o comentário aqui. Chegou até a travar, hein, computador. Chegou até a travar, agora, computador. Dois dos melhores atletas que o ACA já teve. Um abraço aos amigos. Pois é, vamos começar. É o Ricardo Maier que manda. Ricardo. Tá, vamos começar com isso. Fabinho e Heitor. Semana passada, o Elias veio aqui, né? Falou um pouco da... Jogar na base, jogar profissional e tal. E vocês, categoria de base, até os 15, 16 anos, 17... Até ali nós corriam. Até ali, corriam, né? Até ali... Não temos probleminha técnica e que não ajudaram nós, né? Então, o que que... Os tiveram vontade de ser profissional... Não aquela vontade de ser profissional, Mas, assim, pensar seriamente em tentar jogar profissional na época da base, não? É, o sonho de toda criança, né? Todo mundo que... Acho que todo mundo que passou pela avenida ali E pensou em ser profissional um dia. Já vem desde pequeno, hein? Eu acho que o pessoal, até os 15, 16 anos, Sempre sonha em jogar profissional. O que tu fez o teste, Fabinho? Fiz, fiz, joguei. Passei no Lajarense, joguei em Roti um tempo. Aí, meio que morreu por ali, né? E o corpo não ajudou mais. Mas foi... O que que faltou? O que que faltou? Tu também desacorçou? É, na verdade, eu não gostava de treinar, né? E o cara que eu não treino. Se não é o Mário? Eu não, mas o boneiro, se não treino, não vai longe, né? E aí, sempre faltava aquele ângulo na hora de treinar. Heitor, tu, uma vez, o Nilmar, teu irmão, me contou uma... Porque ele falou com um cara que filmava e tal. Isso, é. Ele falou assim, não, vou fazer um DVD do Heitor e filmar o jogo da Avenida, depois editar o DVD e tal, não sei o que, né? Daí o Mário disse, ah, não vou meter, né? Pra gastar, né? Primeiro eu vou falar com os instrutores do rapaz. Eles falaram, não, assim, cara, o cara é raçudo, tem vontade, corre bastante. Mas, meio brutão, falta tempo. E não saiu o DVD, né? Eu sempre... Não, o DVD saiu, na verdade. Só que depois que ele foi editado, nós cancelamos a produção dele, porque não ia ter como, viu? Eu sempre fui realista, eu sempre soube quando eu não ia ser profissional, um atleta tipo o Neymar, assim, mas... Eu pensava em ser um Jean-Pierre, um cara mais... Mais ornendo? Mais ornendo, assim, um cara mais técnico, né? Mas também não conseguia, e daí eu fui mais pra parte física, tipo o Guinha Azul. Eu tava mais com músculo. É, músculo, sim. Mas eu tentava ser que nem o Guinha Azul, né? Na verdade, só que o que me apontou foi o americano, que nem o Guinha Azul, que não ia falar em espanhol. O Guinha Azul, que virou técnico agora, né? Viu o técnico. Não sei qual é o time na Argentina lá que fechou com ele agora. O time que ele subiu, que revelou ele. O Rafael sabe, Rafael. Dá uma... Informa a nós aí, não. Manda aí, Rafael. Tu sabe que... Cara, o Rafael, se tu perguntar pra ele quem, que era o técnico do Inter, de 86, ele te larga na contralíngua. Um dos maiores conhecedores do nosso Colorado é o Rafael. Uma hora eu vou trazer aqui pra resenhar também. Pessoal, vamos comentando aí, vamos andando... Olha aqui, ó. Vamos lá. Essa veio grande agora. Boa noite, gurizada. Tudo certo? Heitor, tu como Colorado... Ele já tá me faltando, mas vamos lá. Vamos lá. Antes, vamos meter a corneta do Gabriel Guedes aqui, ó. O Heitor tá que nem... O Heitor velho tá que nem o perdigão. Olha aí, ó. Viu? Não pareça de... Boa noite, gurizada. É o Felipe Humfer. Sim. Conhece, Felipe? Sim. Boa noite, gurizada. Tudo certo? Heitor, tu como Colorado, acha que o Grêmio vai cair pra B? E Fabinho, tu como gremista... Vai, é pouco. Trocado, ó. Acha que o Inter classifica pra Libertadores com vaga direta? E pro professor Juliano, o senhor acha que o Grenal vai ser a partida que decidirá o campeonato dessas duas equipes? Deixa eu responder a minha primeira. Acho que sim. E acho que o Inter ganha e daí sacramenta a queda do Grêmio. Fabinho, você perguntou, o Inter consegue uma vaga direta entre os seis daí, né? Cara, eu acredito que sim. Liberando a vaga ali da Libertadores e da Copa do Brasil, o Inter classifica entre os seis. Mas eu acho que o Grêmio ali e o Inter tá numa fase pra ganhar do Grenal, que não tá fácil. Nós ganhamos o Grenal e saímos da Série B. Fiquemos na A. Tu acredita no Grenal? Em 2003 foi, né? Tu acredita que dá o Inter. Não, não, dá o Grêmio. Tu acredita que dá o Grêmio. Que dá o Grêmio e o Grêmio. O Grêmio cai, Heitor. Na boa. Sem cornetear, na boa. Sem cornetear. Cara, eu quero muito que o Grêmio caia. Eu faço questão que o Grêmio caia. Se cair, eu vou... Não pode soltar foguete, mas eu vou ter o poder de puxar a carreata em agulho. Vamos fazer carreata se o Grêmio cair, com certeza. O campeonato do Inter hoje é... O Grêmio cai. O Grêmio cai. É refaixar o Grêmio. É refaixar o Grêmio. É ganhar o Grêmio e entregar pro Juventude. Não vamos entregar pro Juventude. O Juventude vai ganhar de nós, porque ele tem mais qualidade, na verdade. O Grêmio vai cair. Com toda certeza, o Grêmio vai cair. Não, não. Eu sou gremista, né, cara? Agora tô mais equilibrado por causa do jornalismo, mas eu acho que não tem escapatória. É que o Grêmio tem dois jogos a menos. Não, por mais que... É, só que é o Rio de Janeiro e o Flamengo, cara. Cara, se não adianta ter dois jogos a menos, vai perder os dois. Cara, eu acho que fazendo e ganhando um dos dois, ele vai cair. Porque se tu tivesse jogo a menos... Hoje o Grêmio, com jogo a menos, contra Cuiabá, contra América Mineira, toma calor, cara. Sabe? É esse que é o meu medo. Porque o Grêmio tem jogado bons primeiros tempos, né, cara? O Grêmio tá muito agarado. Só que daí, quando é pra descer, né, cara? Quando é? Quando você tá jura. Quando a bicicleta vem, é na descida, história espia, né? É que, na verdade, pro futebol gaúcho é uma perca muito grande, né? Ver o clube grande, assim, o clube do tamanho dele, que tá nessa situação, tá brigando contra as ondas de rebaixamento ali. É ruim pro futebol gaúcho ver o Juventude nessa situação. Mas eu acho que o Grêmio cai. O Grêmio, com certeza, vai querer. Não tem escapatória, porque, assim, ó, teria chance de tentar empatar o jogo contra o Atlético Mineiro, mas agora o Atlético Mineiro perdeu pro Flamengo, tomou aquela samancada lá. Não, e daí fica escaldado, né? Mas eu digo que ele não quer perder os das pontas de vantagem, né? E ali vai papar o Grêmio, e no Grenal, depois, o campeonato à parte. O Grenal, tanto que o Inter tá... Os atletas estão se machucando ali, se poupando um pouquinho pro Grenal também. É, no último, na última rodada, o Inter mesmo, três jogos sem vencer, foi pro quarto jogo dos times paulistas, com o time misto, né, com o São Paulo, pensando no Grenal, né, cara? De sábado agora? Com certeza, com certeza. Mas eu, o de Aline, do Tyson e do Iuro Aberto, sentiu um pouquinho antes do jogo, né? Não, aquela ali é... Aquela ali é a minha galera, né? Não, não, não. Não, 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 eles são os que eles devem jogar, né? Tá, e qual é o placar? Vamos ficar registrados pro vídeo pro Grenal. Quanto que vai dar, Heitor? O Grenal. Sábado agora. Eu acho que vai ser um jogo feio, o dever. O Inter vai começar atacando, vai começar engolindo o Grêmio. Eu acho que vai dar um jogo parelho, 4x0 pro Inter. Dá uma olhada. 4x0 pro Inter. Fabinho, o Grêmio é o que tu falou. Vamos usar um pro Grêmio, e tá sujeito a não terminar o jogo. Na Pauleira. Na Pauleira. Eu, meu Deus do céu. Tá bom, esse jeito a dar um joguinho bem feio. Não vai quebrar nada aqui hoje, inclusive. Tá bom, esse jeito a não terminar esse jogo. Vamos provar os comentários aqui, ó. Não, quando o cara quando é Grêmio e o Inter, é pesado aqui, ó. Vamos lá. Vamos puxar aqui pra trás. Talheres, Tagires. É o time do dia, Tagires. É o time do dia, Tagires. Que é oficina, né? Tagires é oficina em Tagires. Isso aí, beleza? É um clube bem popular na Argentina, bem tradicional. É um clube de... Mediano, né? Mas é bem popularzão. É tipo um Grêmio, assim, então, vai lá. Ah, não, não. Não, ele é tipo um esporte, eu acho, né? Tipo um esporte. Um esporte, um jogueiro, um jogueiro, um jogueiro, um jogueiro, um jogueiro, assim. Vamos lá. A única alegria do Inter é ver o Grêmio perder, porque título do Inter não ganha. Início Rangel. Não, é errado. O Inter não ganha nada, faz anos, e nós vamos ganhar o Grêmio na Série B. Esse ano vai ser a nossa taça. E a única? Não sei. Esse ano, sim, conserto. E ano que vem também. Não, não sei. Não sou devolvido, Gustavo. Vamos botar... Ah, dá pra botar os comentários. Dá, dá pra botar os comentários aqui da gurizada. Olha aí, ó. Olha a nossa live. Aparece o comentário na live. Vamos lá, o do Vinícius. A gente já leu, então. Vinícius cornetiando aqui o Inter. Vem da pescar, rapaz. Vamos lá. E aí, cornetiando o Vinícius que não sabe pescar. O Grêmio só depende do Grêmio cair pra comemorar alguma coisa. Quase campeão brasileiro e comemorar a VAR. Olha, o Eduardo tá vindo pro teu lado. Foi roubado, né? Inclusive, roubado de nós, aquele brasileiro. Pois é, no dia que eu fiz com a Débora e com o Magnato, aqui, o primeiro programa, não deu tempo de responder todas as perguntas. O pessoal perguntou. Agora, pra saber de vocês, o Grêmio e o Colorado, teve uma ajudinha do VAR pra segurar o Inter ano passado ou não? Teve má vontade, pelo menos, pra segurar o Inter ano passado? Teve. O Leonardo Garcia, ele é o maior Grêmio de todo o Brasil. Ele supera o Romildo Bolzão e ele é... O Romildo tá achando que não é. O que fez, ano passado, com o Internacional, foi brincadeira, começando naquele jogo, expulsaram o Rodinei. Aquele lance do Rodinei, no Brasil inteiro... Aparelo. Acontece. Acontece. O lance lá, não é pra vermelho. O pênalti contra o Corinthians lá, aquele pênalti que o cara botou a mão, inventaram a regra pra um jogo só, pra aquele jogo lá específico. Aquele foi notório, né? Aquele aconteceu agora, esse filme, o lance idêntico, o lance idêntico e não foi marcado o penal. Mas fazer o quê, né? Se não é... Os caras roubaram o Lenosa no ano passado, roubaram o 2005 e... É que, na verdade, ano passado, né? Roubaram o Noleiro, mas era uma coisa no meio do campeonato, deu umas 5, 6, não, pro índio. É só lembrar que... Quem acompanhou ano passado, sabe, eu li que na metade do campeonato, a mão dentro foi grande. É, ligou ano passado. Eu falei, ano passado, deu nojo do Grêmio, nos últimos dois anos, do Grêmio entregar brasileiro, tipo, 2018, cara. 2018, o Grêmio podia ganhar com a mão nas costas, e o Renato botou fora. Botou fora. Joguinho fácil ali, sem entregar. Sem entregar, rapaz. Mas eu acho que isso é um mal do Grêmio do Inter, né? Entregar a partida pequena, ressuscitar o Morro. Sabe o que sempre acontece, com os dois, né, cara? Com os dois. É, quer sempre priorizar a Libertadores do Copa do Brasil, e acabam sem nada, né? Não ganha nada. Só ganha o jogo, disputa entre eles. Ó, Cruzada, até pra vocês ter uma dimensão, a gente não é a Rádio Gaúcha, né, não é a Guaíba, mas assim, ó, desde que a gente começou a live, nós já estamos a 16 minutos, tem sempre mais de 20 pessoas em simultânea acompanhando a gente. E muito comentário. Vamos aqui. Os comentários também fazem parte da corneta, vamos lá. Estou sentindo o Guerrinha agora. Fabinho, ó, o Gabriel Guedes aí, o desenhista. Fabinho, se o Grêmio cair pra Série B, quantos jogadores vão pular da barca? Daí que nós estávamos falando em offline aqui, o raio do Douglas Costa pula da barca, tu acha ou não? Se o Grêmio cair pra Série B? pela entrevista do Douglas Costa, ele não cai, ele fica. Mas ali tem uns quantos caras que o Grêmio tem que mandar embora que não pode segurar. Esse medalhão... ele tem que ir embora. Rafinha? Cara, eu... Rafinha podia ir pro Inter. Como jogador, não vai estar jogador, Márcio. Pelo que falo, ali não... Mas ele ainda está jogando bem e cedo, não é? Ah, eu não acho o mau jogador. 2019, foi o último ano que ele jogou bem no Flamengo. Mas comparado, eu acho que o Rafinha não encaixou nesse super Grêmio com tantas estrelas, assim, o Rafinha não encaixou bem. Vamos parar com o Douglas, com o Cortes, o outro lateral, ali que eu não me lembro. Então, vamos lá. Rafinha tem que mandar embora. Paulo Miranda... Caindo ou não? Caindo ou não? Paulo Miranda não chega. Eu joguei... Paulo Miranda... Eu joguei 4, 5 anos aqui com o Binho. O Binho joga 10 vezes mais com o Paulo Miranda. Com certeza. O cara olha os vídeos do Binho, alguns que tem na internet aí. Tem nem comparação com o cara e se não joga bola ainda. Eu não concordo. Para mim, o Paulo Miranda é um excelente jogador, um recurso que o Binho trouxe para todos os outros times. Ah, mas nem para o Nemos Corrino Municipal aqui. Não, né? Quem pega time? Não, tá louco. Vocês acham ele muito ruim mesmo? Sim. E eu? Por quê? Por não conseguir nem correr? Não, tempo de bola não tem. Não tem tempo de bola. Tempo de bola não consegue correr. Ele não tem tempo de bola. Ele não chega, ele não antecipa uma bola, cara. Eu não acompanhei ele no começo da carreira no São Paulo. O Muricy, quando chegou no São Paulo a sua mão do rebaixamento, tirou ele do banco e pôr tudo de te dar. Até no passado ele não estava jogando mal no começo. Não, mas desde 2018 ele é pronto para o Guilherme. Não, mas não era tanto. Ele chegou a sair, chegou a ser legionário para entrar o pensão. Mas eu ouvi que o Paulo Miranda tinha gravado o ídolo gulemista depois que ele deu aquela conclusão lá, que deu vontade, deu medo e tudo do soco no Moisés ali. Eu achava que ele era aí. Não, é que ele vai ficar na parte da segurança a partir do ano que vem. Eu não vou trabalhar na segurança. Ah, ele vai se aposentar. Não, não vai sair para dar uma caquilinha. O cara vai chegar na arena e vai ter de ter vinho com a caquilinha. Pelo amor, não vai dar uma graça. Não se pode deixar passar. Vamos lá. O futebol gaúcho está feio. Estamos perdendo credenciais referentes aos outros clubes. Agora uma série sem corneta aqui do Jefferson Alves. É o que o Heitor estava falando, né, cara? Ultimamente, eu boto assim, 2017, metade de 2016 e 2017 foram anos atípicos para o Grêmio. Porque o Grêmio jogou um futebol que nunca jogou. Os outros títulos que o Grêmio tinha ganhado não foi daquele jeito. Sempre foi na raça. Sempre foi mais raça do que aquele futebol bonito, né? Então, assim, eu acho que e essa coisa de essa mania de querer Copa, cara, de Copa do Brasil, Copa Libertadores, às vezes tu tem que fazer um planejamento. Ah, não tem um time para chegar. Vamos, então, vamos indo, vamos ver o que dá. Mas, assim, o Grêmio perdeu o Brasileirão nos últimos anos por fazer isso. O Inter perdeu o Brasileirão nos últimos anos por fazer isso, cara. Não, na verdade, ano passado perdeu. Não, não, mas... Pois tem, mas tirando ano passado, esse ano, os Brasileirão sempre foram fáceis de ganhar. Sempre era fácil. Fácil de ganhar com a cara Libertadores, vai. Não. De quique. Eles não ganharam do Inter. Não, mas assim, ó, o que eu estava comentando hoje lá com o pessoal da empresa, eu prefiro o Grêmio rebaixado, jogando uma série B, e o Inter não classificar para Libertadores, porque com esse elenco que o Inter tem hoje, ele não passa nas oitavas. Tem que dar graça a Deus para classificar para as oitavas. Então, eu prefiro que entregue todos os jogos, já que entregar para o Grêmio, e que jogue uma Sul-Americana ano que vem e tem o Terguia que é muito mais fácil do Sul-Americano do que os jogadores, né? E é um título, né? É um título, pois é, é um título, dá moral, vai correr com os carros. O ano que vem seriam dois títulos, né? O Cidadino, tu pega o jogador profissional, é o que nem da Várzea, profissional que nem da Várzea. Se for um campeonato Cidadino, só com os clubes da cidade, o cara quer ganhar. Quer ganhar. O cara quer ganhar e a corneta pega e se ganha, sabe? Olha aqui, vamos lá. Até hoje não vi um time que está desde a segunda rodada na zona de rebaixamento escapar da Série B. Um time rico, né? É com dinheiro. É por isso que eu acho que cai, cara. É por isso que eu acho que cai. Eu acho que ano que vem nós vamos ter que assistir esse jogo sábado de tarde. É que é tudo marketing, Grêmio, Cruzeiro, Vasco. Vai ser o Super Série B. Super Série B. O Botafogo vai subir, o Botafogo vai jogar ano que vem, cara. O Cuiabá não vai cair? Não vai escapar, acho que escapa. Vai escapar. Vai dar Grêmio chato, vai ser o clássico do Sul. Agora o Iboque estoura com esses convidados de peso. Mestre Nilmar Jordani. Esse aí é... O Nilmar é gremista? O Nilmar é gremista. É um dos povos jordânicos e é gremista, né? Ele conversou uma vez, ele foi goleiro do Inter. Tem essa história aí, não... Não lembra que tinha o Inter aqui, não. Qual é o interior que tinha o Inter aí? Ele teve o campeonato e ele mentiu. Eu sei que o Nilmar tem o brigo do seu recebo, né? Pelo menos tem o Inter. Não, ele falou, ele não se lembra. Ele vem junto que foi goleiro do Inter por dois anos, por um campeonato. Não, vamos ver, uma hora. Ele vai ter que contar essa história aqui. Vamos lá. Por que o cara do meio está sem camisa? Bah, as corneteadas aí. Boa noite aí. Cristiano Dunck, conhece teu corneto, hein? Ah, não me lembro. Mas é que a fase está ruim, o ano que vem vai melhorar. Não. Eu não estou vendo, nós vamos ganhar a Série B. Mas nesse pensamento de título é título, melhor ganhar uma Série B do que o Otávio do Abaixamento. Cara, o grande Série B, o Série B que é quebra, né, cara? Na verdade, o grande Série B 40% a 60% da receita. Tu cair e voltar já na sequência. Nem foi o Grêmio outra vez, que nem foi o Inter. Tu cair e voltar. Agora, tu faz dois anos, ela já vem para 30% do que tu tinha quando estava na Série A. E daí já é, tu te iguala com os outros, né? E o teu jogador que tu revela não aparece, sabe? Tu não vende bem os caras. Não valoriza. Não valoriza. E o Grêmio agora teve uma demandada dos sócios, né? Perdeu, não sei quantos mil sócios. Não entendi o porquê, é uma fase boa. O Grêmio? O Grêmio perdeu vários sócios. Não, o pessoal, tu vai dar barca, não. Se não cai fora, né? O cara paga ali e a sociedade é cara por aí. É complicado, né? O pessoal manter uma pandemia inteira ajudando o clube e aí o clube não se ajuda e começar a perder. Se fosse problema de salário ainda, né? Mas não é? Não, é problema de qualidade, meu. Heitor, se prepara mesmo com essa nossa fase ruim, nós vamos mansacrar o Inter de novo. Adrian Ferreira, o seis? Não, cara. Não vão, não vão. O Chamineto, eu só vou corneitear sempre. Não vai, não. O nosso trabalho já está aberto. Valeu, Chamineto. Não vai ter como não ter ninguém possível. Cara, não. Eu vou te massacrar, um a zero, dois a um. É, situação de entrar, né? O Heitor diz que dá uma olhada para o Inter, sabe? O Fabinho diz que dá dois a um, um a zero, um gol de diferença para o Grêmio e o jogo nem acaba direito. Eu acho que está em Inter, cara. Acho que dá um dois a zero para o Inter. Eu acho que o Grêmio vai... O Grêmio vai vir com muita vontade. Mas então o Grêmio com muita vontade é um absurdo. Por isso que está lá em cima disputando a cabeça, né? Que o Jean-Pierre diz que vai correr três quilômetros nesse jogo. Paulo Miranda não para nem os Pia da Vaz. O Real da Vaz, né? O Real da Vaz. Ele tinha o Cubano no ataque. O Juliano Cubano. O Juliano Cubano. O Emílio. Tem uma história do Emílio. Como é que é o sobrenome dele, Gabriel? Me fugiu o sobrenome dele. Emílio, ele dá parte para isso, não? Ele tem uns dois metros e quatorze. O Guedes, o Cubano, o Bernardo. Ele foi chutar e chutou um tachão daqueles. Ele tirou um mondom. Meu Deus, cara. Então... Olha, Maricada, eu tenho que dar os parabéns para você. Terceiro programa é o programa com mais audiência. Olha aí, olha. Não, os caras sobem. Pior que sobe a... Sobe o Ibope mesmo aqui. Olha, vem aí. Aqui é lento de qualidade. Não, aqui é... Segundarça é pesado, né? Não, e pior que... Eu escolhi bem a segunda para a ressaca. É, é a ressaca, sim. Para a ressaca. E ano que vem, na segunda, vocês vão entender bem, né? É que, na verdade, isso ano que vem não vai poder ter problema. Não tem qualidade. E tem jogo em segunda-feira, né? Só a supera, né? Não, tem que alterar e começar a transmitir, né? Se bem que o Grêmio vai se acostumar a jogar, vai ser a terceira vez. Terceira vez, cara. Terceira vez. O nome do tamanho do Grêmio, né? E assim, ó, e não podemos se apaixonar, cara, porque assim, ó, primeira vez subiu o tapete. Com certeza. Subiu o tapete. A segunda vez, cara, subiu assim, ó. Ah, não, foi fácil. Na vontade. Na vontade. Na vontade. Foi na vontade. E porque daí tinha um cara que era o melhor jogador de toda a Série B disparada, que foi o Anderson. Isso aí nunca mais... A Série B era fraqui. Hoje a Série B é forte, cara. Tem muito time com investimento forte na Série B querendo subir. E assim, a Série B era fraquíssima. É o companheiro dos jogos. Era fraquíssima a Série B. Cara, era nível Série C hoje. Aquela Série B, querida. Era uma fórmula diferente que o Grêmio, querendo ou não, o time do Sul jogam melhor, classificavam os quatro primeiros com um quadrangular final. E daí o Grêmio teve a sorte de encaixar dez pataduras, de encaixar dez pataduras, e tem o Anderson, que estava jogando o fim da bola. E daí ele conseguiu... Aquilo lá não acontece mais. Seu Sandoz Goiânia, que botava respeito... Não, mas encaixou dez pataduras ali. O que foi o Balato depois dele pê-lo, tio? O Balato fez sua carreira com o interiorzão, sabe? Ninguém... Nem o Anderson, na verdade. Só o Anderson, não é? O Anderson e o Lucas. E o Lucas, né? E o Lucas, o Lucas Leiva, que daí ficou profilando, hein? Vamos lá. Vamos rebaixar vocês. Que parente do Heitor, a de Jordânia. É, e olha isso aí. Vamos rebaixar vocês e vingar 2007. Corentiano doentíssimo. E o irmão dele, o Gabriel, é São Paulino doente também. Doente também, ó. Corentia de São Paulo. Corentia de São Paulo. E o... É, eu acho que o Grêmio caiu no topo do Grêmio. Isso ali já. Vamos lá, vamos lá. Agora, esse acho que é sem corneta. Vamos ver. Sou o Grêmio, mas também acho que vamos para o Tri esse ano. E o Heitor vai ter que ir comigo assistir um jogo na Arena, porque quando o Inter estava na B, eu fui com ele no Chiqueirão assistir o Winter e o Goiás. Quase apanhei no meio do jogo porque estava torcendo para o Goiás. Teve um lance que o cara do Inter levou o golo lá. Todo mundo ficou triste. O único visório no meio que deu um pulo foi ele. Não, cara, mas eu tenho uma resente que você vai contar para vocês também. Agora, como eu estou cobrindo agora jornalisticamente, tu começa meio que a te desligar, sabe, assim, de torcer. Eu sou o Grêmio. Quando o Inter ganhou a Sul-Americana com o Juliano, jogando e tal, o Grêmio estava mal também, né? E daí o amigo do Eduardo, do Enpaço, ali de xinga, cara, vamos assistir o jogo tomar uma série e tal. Eu estava ali, mas não, vamos assistir, né? A final, né? Inter e Estudiantes. O Verão estava jogando Estudiantes, né? Daí nós fomos para um bar lá, cara, chegamos no bar, o dono era colorado e o dono botou uma plaquinha, hoje é só colorados. Para não dar liga, né? É, né? Só colorados, o jogo do Inter só colorados. Hoje é só colorados. E ele disse, ah, cara, não vou entrar. Isso, não, tu está sem camisa do Grêmio, está com uma camisa... Até a gente estava com uma camiseta vermelha, assim, né? É o cara que ele vai ser nosso lá. Não, não, o cabeça é a Grêmio. 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 Então, daí, tá, tranquilo. Sentamos eu e ele ali, né, cara, tomando uma cervejinha, olhando o jogo quietinho, né, cara? Daí, se não me engano, o Inter faz um a zero, que foi dois a um, né? Dois a um. O Inter faz um a zero e o empate dava estudiantes. O Inter faz um a zero, dá um pouco o Verão e o empate o jogo, cara. Todo aquele bar quietinho, assim, igual o outro estudante, eu, pega o banheiro! Sem querer, cara. É a medida, lembra? Eu vi aquele grêmio, daí eu olhei, assim, tinha um cem caro dentro daquele bar, assim, cara. Os outros só olharam, como você virou, né, cara? Eu peguei, levantei, me fui ao banheiro, né? Só comei, assim, quando vocês distraíram, pá, pra fora. Mas nem paguei a serva, não, tá louca. Não, mas sem isso, né? Eu não tenho perdência, vou me arder. Não, tá louco. A gente fez aquele do histórico, tá saindo, daí virou. Na neblina, na neblina. Vamos lá. Ah, a CBC, até nem peguei a atualização da CBC. Piranga tá dependendo de uma vitória pra subir da C, da B. Tudo indica que em 2022 será três gaúchos, Juventude, Piranga e o Trigrêmio na B. Isso aí, o Brasil, né, cara? O Brasil vai cair. Mas, é um bom ano passado. Na verdade, o Brasil, todos os anos, desde que subiu, é lutando pra não cair, Nunca conseguiu vingar, né, cara? É uma julgaria, né? Porque o Sebaldo é o outro. O Ipiranga tem batido, o Caxias, Deus me perdoe, tem batido na trave direto pra subir da D pra C, né? O Caxias, que tem o nosso amigo Kelvin, que joga lá, né? Que de Parana, né? O Kelvin não tava com a Polissandra lá no São José? Ele tava lá. Ele jogou no Botafogo São Paulo e agora voltou pro Ibiranga. Botafogo de Ribeirão Preto? Isso. Ah, um time razoável, Claro, sim, sim. Joga muito ali. Esse dia ele deu uma lambreta no jogo lá, lembrei muito a minha época de jogador ali. Olha aí, ó. Que tomava lambreta no caso, né? O Maurício Ferro Ehrig, que é o magnata, ele participou do programa da estreia aqui, a Grimistão, ele botou, ó, creme 1 e 1. E partizinho, mas em parte não resolve nada pra ninguém, né? Não, é melhor do que nós perder. É. Não vocês vão perder. Um a um vai ser ali com 20 o primeiro tempo. Talvez, se não for, 4 a 0, não. o Guedes respondeu, o Mila e o Yanner. Isso. Mila e Yanner. Era a zaga do Real da Vargas? Era a melhor zaga que já teve lá. O Danúbio também, né? Calma, mas o Mila... O Eduardo Miller. Eduardo Miller. Ah, tá. Henrique Gerke. Aí, Henrique, tranquilo? Valeu? 2 a 0 pro Inter pra fundar o Grêmio de Vez. O Inter também não tá lá grandes coisas, mas vai ficar na série A, né? O Henrique também, outro baita volante que jogou naquele... lendário time do Real da Vargas, olha lá. Não, mas o Real da Vargas tá em peso aqui. Alô, Vargas do Agulho. tá gritaram o Thaís, gritão on. Vamos lá. Boa noite, meu Grêmio não tem jeito, mas perdeu a vontade de jogar. Só pode por fazer essa vergonha. Desculpa a nação gremista, mas eu sou gremista. É. O pessoal tá indignado com o Grêmio, eu faço meus stories lá no Instagram. Cara, é o pessoal do Grêmio, tá? Esse dia eu fiz uma, uma enquete, cara, 80 e poucos por cento do Grêmio cai. Isso antes ainda, dois jogos atrás. Dois jogos atrás. Cara, o Grêmio perdeu a oportunidade de sair 4, 5 rodadas, era só ganhar que tava lá em cima. além que ele caiu, o Grêmio vai ser bom. Aí, beleza. Jackson Bender, Jackson Bender, recebe um abraço aí do Maurício Magnata, né? Grande amigo do Maurício aí. Fala, manda um abraço aí. Falou. Vamos lá, o que vocês estão botando aí? Fabinho, o que que tá achando a marcação do impedimento no jogo passado? E no olhar de vocês, o que que estão achando dos juízes nesse brasileirão? Eita, tava impedido ou não tava? Primeiro e tudo, depois do Heitor. Vamos lá. Cara, é um lance ali muito duvidoso. Não tem, a tecnologia hoje em dia é muito milimétrica, né? Pra mim não tava, mas o que que o cara vai falar? Eles marcaram depois de um. Foi o ombro? O que que foi? Não foi o ombro do Zaneiro, né? Eu não vi isso, eu não vi. Eu vi que tá... Não tem. É milimétrico, é milimétrico. É milimétrico. Eu não daria impedimento. Se tu olhar, é quase um metro de impedimento. É algo escandaloso. Ah, não, não, fala. O que é... Se a tecnologia da linha tá impedida, é coisa de sentido. Mas assim, a tecnologia ela vem pra ajudar muito, né? Agora, eu não sou mimizento, cara. Os negros meteram a linha ali, meteram a linha, tava na frente. Ah, se não tivesse VARMA, era gol. Se eu não tivesse aqueles 10 centímetros atrás, era gol igual. Só que assim, cara, botou ali... É não, contra ali, questão do impedimento, eu não tive, cara, discutir. Mas a arbitragem tá uma large. Mas isso é o Brasil. Mas isso é o Brasil. O Brasil, hoje, tem três árbitros que são bons, que são quase a curva. E um deles foi escalado pra pintar o Grenal. Agora, o Marcelo de Lima Henrique, um árbitro... Ele era da federação do Rio de Janeiro, agora ele saiu, tá pintando só pela CBF. Ele é um cara muito experiente, um cara muito tranquilo, ele é militar. E eu acho que foi a melhor opção que teve lá pra ser escolhido. porque se for pegar todos os últimos jogos dele, eu acompanho muito ele. E ele não teve nenhum erro. Ele é um cara que ele leva o jogo, ele não fica picoteando o jogo, ele leva na conversa ali, mas se tem que ser rigoroso, ele é. E o Grenal, ele é um jogo muito pegado, né? Vai ser um jogo mais difícil do ano pro Juizinho. Pra pintar esse Grenal. eu acho que vai virar em coice por parte do Grêmio. Eu acho que quando o Derno já está tomando 3x0 no lombro, ele não vai começar a... Nem vai ser tanto. Eu acho que o Inter ganha, ganha com 2x0, até 3x, talvez. Quando o Inter abriu 1x0, estiver jogando melhor pro Grêmio, os caras perdem a cabeça. Ou os caras estão perdendo a cabeça, hein, cara? O problema é tomar o primeiro gol, né? Por qualquer coisa. Depois que dão o primeiro gol fica muito nervoso. Eu tô dependendo da escalação que vai vir do Grêmio, né? O Inter vai ter mudança na escalação. O Inter vai em que time? O Inter vai com o Iloberto na frente. Com certeza. Iloberto. Só é o 1x0. Mas eles vão jogar, na verdade. Iloberto. Eles vão jogar. Edelilson. Vai ter o time. O Inter já é completinho. Vai completar. O Grêmio. O que vai ser o goleiro, né? O que vai ser o goleiro? O que esse cara estava pegando. E o Lomba, ele é um bom goleiro, mas ele chama um azar. Mas tudo acontece com isso louco, cara. Olha aquele lance no ano passado. Vai dizer que o Lomba não é que nem com o Carnaval Navarro, uma jogada e dez cagadas. É. Porque no ano passado, o Inter perdeu, na verdade, o campeonato, além de ter sido roubado ali, mas que ele começou a perder contra o esporte, naquele lance, que ele acabou lançado lá. e se é Navarro, meu goleiro, dá um soco lá, manda lá para fora, meu eucalipto, mas não. Ele esperou a bola e o cara pegou e fez o gol. Isso não é uma coisa que não goleia para o Senado. E ali aquele... O Fabinho, que era a mão da alface, não fazia isso. Ele nunca ia mais. Não, falando, falando. Mas é que os caras não têm o estilo de sobrevivência, né, cara? Que nem tem a Navarro, né? É. A Navarro é complicado. A Navarro é não tomar, né? A Navarro é não tomar, né? A Navarro é não tomar. Se faz uma dessa banha. Se faz uma dessa banha. E não fica? Não, fica no time. E outro, assim, no jogo do Grêmio, Palmeiras ali, ao Chapecó no gol, não está no segundo gol. É. É. Eu não assisti nada. Tem uma convivência aqui na conversa, viu? Eu não assisti porque eu estava na rádio, mas eu vi um monte de gente comentando que... É, foi frango. O Grêmio é ruim. O Grêmio é ruim. O Grêmio é ruim. Cara, não é ruim. Mas é ruim. O Chapecó que entrou porque ele saiu para fazer essa meta. Foi uma colocação ali para o... Acho que vai dar moral. Não, assim, a seleção brasileira tem um projeto do terceiro goleiro ser sempre um cara com a experiência. Gurizão, né? Eles levaram aquele goleiro do Atlético Mineiro do Moreno. Emerson. Isso. Não. Não, Emerson. Emerson. Levaram ele. Ele é um goleiro muito bom. Muito bom. E daí levaram agora esse Gurizão. Tinha aí do Cleito, do Bragantino, eles estão sempre pegando o terceiro goleiro diferente, né? Cara, eu particularmente Chapecó é 10 vezes melhor que o Bremen. tanto na saída aérea como no Lácio dos Péus. O Bremen pesa para ele aquela parte de ter sido o banco do grupo campeão do... É, é que ele entrou e quando ele entrou ele fez as partidas. Mas é que, na verdade, quem que era antes dele era o Vanderlei e o Paulo Vítor. Qualquer um que entrasse ele ia fazer melhor. É, não. Se entrasse o Fabinho no gol lá... Não, e outra... Já pensou nisso? E o Grêmio toma muito sufoco, né, cara? Então, o goleiro tem chance de aparecer, né? É muito chute a gol, né? Mas, olha, a hora que precisava uma defesa difícil sempre, né? Vou pôr a rodadinha aqui. Eu acho que a fraqueza desse super-Gremen aí é o goleiro. Não, quando a tá no super-goleiro, né? Eu ia falar disso, cara. A gente entrou o ano sonhando com Douglas Costa, Borrê, Cavani e Guaim, né, cara? Rafinha, é um sonho? O Rafinha? Não, mas é um sonho que só não é realidade. Dois sonhos do Douglas Costa e do Carpinha que não dá pra meia-missa. Vamos lá. Grêmio cai e não volta ano que vem. Escreve aí. Não tem como não voltar. Não, volta a volta. Eu acho que volta. O eleito do Grêmio é um dos melhores do Brasil. Mas muita gente vai embora, cara. Quem é novinho aproveita e vender porque os caras não tem como pagar salário na Série B. O Grêmio cai e volta, sim. O Grêmio tem mais um ano. Pessoal, vamos meter do Inter aí. Vamos falar do Inter também. Muito triste o que acontece com o Grêmio. Triste saber que ainda tem chance de escapar. E vocês viram? Edson Friedrich. Com a derrota de ontem, o Grêmio matematicamente não tem mais chances de ser campeão brasileiro, né? Não, eu até tava... O Grêmio faz 10 anos não tem chance. Não, 2018 dá pra ter sido campeão, mas entregar. Não, vamos priorizar, desistar, desistar, desistar o Libertador. O Libertador, o Renato, o Libertador, o Libertador... Não, não falem do cara que não estava lá, não. Não, o Renato não vai tacar. Não é ele o culpado que o Grêmio também tá, com certeza. Quem é o culpado? Quem é o culpado pelo Grêmio que tá na brabeza que tá e quem é o culpado pelo Inter tá quebrado financeiramente? Não, o Inter tá quebrado é por causa do Vitório Bífero, que tá na justiça. Do roubo aquele, né? Isso, isso ali. Foi um escândalo que, infelizmente, o que o Inter tinha, as joias da base... Os caras bons da base foram vendidos a preço de banana, mas eu acho agora que com essa gestão aí o cara vai... o Inter vai dar uma recalma... vai dar uma subidinha de novo agora financeiramente, acho. E o gurizão com o nome de escriturário e de carturário lá o Prachete que foi o Burantino. Eu acho que o Inter fez um baita de um negócio de vender esse piado bem pro Bergadino porque lá ele vai ficar. Mas tá jogando bem? Não, não sei. Já tinha tido ele. É que, na verdade, foi uma... Só que ele não já vier é o melhorzinho? Eu não levo a fé em nenhum dos dois. É. Nunca me enganei. O GPR é jogador de futebol de 10 anos atrás. Ganso, estilo Ganso. GPR é o Ganso. É o Ganso, é. Escrito. Vamos lá. Evo Misoninho, você conhece essa figura aqui? Meu grande amigo mesmo. Evo Misoninho, Rádio Integração, 97, tava aí na feira, conversei com ele, meu Ponte Gânio. Abraço, Juliá, abraço, meninos. Valeu. Evo gosta de futebol também. É uma pena o Grêmio cair, não tem muita graça brasileiro, querendo ou não, é assim mesmo. Pone que tem força. Pone que tem força. Na verdade... Isso aqui é flauta, hein? É, flauta. Ele... Ele tá lá com uma velhinha acesa pro Grêmio cair, galera. Ele fez um cantinho, mas com um abraço vai dar certo, né? O reitor nunca levantou uma taça, só copo. Vitor Guilherme. Não, senhor. Tudo muito... O Vitor, ele veio pra Buda, ele morreu em São Leopoldo. Tudo perdido, eu lembro. Tudo perdido. Isso, chegou aqui, parecia o Chaves naquele episódio da vida que ele sai com o... E ele chegou aqui e não sabia chutar uma bola. E daí, uma vez, eu lembro que não estava o detalhe, eu fui com ele aqui no São Bonifácio e nós ficamos meia hora ali, ensinando ele os fundamentos, ele tocar, dominar, chutar a gola. Estava junto, Clareza, né? Eu acho que estava. É, mas sim, é. O Digão, acho que era o quarto, o cara, que estava também. E ali que ele... As batidinhas depois... O Digão foi o Reganista, é. Caraca, o Vitor, o primeiro joga bola com o Nó, na verdade. Foi isso aí. Olha aí, Vitor, a corneta vem e vai. Vinícius Sirena, esse também entende, se acompanha. Inter 1, Grêmio 2. Mas é gremista, né? Com certeza. Mas aí está falando a paixão em cima da Rádio. É, eu acho que o coração falou mais alto, né, Vitor? Olha o Magnata. Quatro centímetros de ombro na frente, impedimento do Elias. Grimistão. Olha aí. Está impedindo, está impedindo. Eu assisti, eu estava tentando, eu estava contando por cima do jogo que eu assisti ano passado, no ano passado, quantos pênaltis o Grêmio ganhou com o VAR. Na verdade, todo time tem que botar no balanço, né, cara? Todo time tem que botar no balanço. Porque do jeito que vai, que vai e vem, esse negócio do... os caras... O Brasil é ferrado, né, cara? O cara reclama só quando é contra, né? Quando é contra, o cara reclama. Eu acho que melhorou, cara. Eu gosto do VAR. Eu também gosto. Eu gosto do VAR. Resolve muita injustiça. Porque juiz é. Ah, porque juiz é. O juiz é. O ser humano é, na verdade. O juiz é, né, cara? Porque assim, ó, até ali, Julião, porque quando eles querem, eles dão um jeitinho. Aquele lance do jogo do Inter contra o Corinthians, que o cara puxou a bola com a mão lá, que ele deu um carrinho de falar no braço de apoio. Duas horas atrás aconteceu esse lance aí e deram pêndulo, entendeu? No VAR, é que assim, ó... Quando o VAR falava... Quando o VAR falava... Não fui a fundo, mas ele disse, ó, depois do VAR nunca mais teve a mesma linha e anularam gols legítimos injustamente com essa desculpa de milímetros. Porém, ao meu ver, uma mudança mínima no ângulo da câmera já descaracteriza o lance em prol de quem quiser. Não sei, teria que ver com matemático ou com físico. Mas é lógico. Bem lógico. Porque pelo ângulo... É viradinha nem isso vindo de um corintiano, né? Vindo de um corintiano, né? Vamos lá. O Heitor foi buscar um negocinho para tomar. Vem a pergunta aí. O Fabinho vai respondendo. O que vocês acharam do Inter poupar os pendurados? O Yuri e o Tyson. O Heitor já disse que eles sentiram de verdade que não foi Miguel. O Inter fazia isso desde o 97 com o Fabinho no cachaça. Miguel, aliás, enfaixar a perna, enfiar o pé dentro dela de balde com gelo. Eu acho que os caras miguelharam para o tanqueiro para o Granado. Na verdade, não, né? Porque o contrato profissional esteve para querer jogar. E... E aí, o Heitor está concorrendo à artilharia, né? Ele vai querer jogar todos os jogos ali. Infelizmente, ele sentiu uma contusãozinha antes ali. Mas, a princípio, foi novinho para o Jogar. Você não viu o que a imprensa do Inter disse? É que, na verdade, é jogo da vida do Inter. É sábado. É o jogo do ano. O Inter que está caindo. É o jogo do ano sábado. Pelo que eu estou sentindo assim, dos torcedores, cara, os colorados estão numa fissura para jogar esse jogo e os primeiros estão com medo. Então, o cara vê pela grande imprensa que o Maurício Saraiva nas revistas. Eu acho que o Grêmio pode até cair, mas ganha sábado. Pois é, tu está confiante, Sérgio. Ganha sábado. Mas, assim, eu acho que vai ser que nem em 2013. Se ganhar, sábado não vai mais. Eu acho que ganha sábado. Se ganha sábado, dá uma... Mas a gente já está escutando essa conversa há tempo, que é por isso que eu estou descrente. Se ganhar, daí ganha. Daí consegue ganhar uma. Daí na próxima, pá, perde de novo. O Grêmio já teve seis chances de sair da zona de rebaixamento. Claro. Era só ganhar de sair. contra o time considerado fraco. O Grêmio hoje. Essa rodada não ajudou nada o Grêmio também. O Sport ganhou. O Santos ganhou. Vocês assistiram o jogo do Sport? O Sport jogou o fino da bola contra o Atlético. Pois o Sport está se revelando, né, cara? Os jogadores estão com um bom parque. O Caracolho ainda não cair. Pois é, cara. Eu acho que cai. Eu acho que cai, mas o Santos escapou. Acho que o Santos não... Claro, não vai começar a perder, né? Mas tem muita chance de não cair. Voltando no juiz, óbvio, tem gente elogiando o Daronco aqui. O que vocês acham do Daronco? O Daronco, para mim, surgiu bem, promessa, e hoje ele é um árbitro razoável. Não é diferencial. Dentro da arbitragem é muito... É difícil, né? Não é difícil. É muita... É muita fecharia. E eu acho que ele levou, ele andou se queimando com as pessoas grandes lá. Porque o Daronco estava contado para ser o árbitro da última Copa, né? O árbitro brasileiro, e ali ele já não foi, ele começou a coar mal. Ano passado teve o Klaus, que tirou um pouco... Rafael Klaus. E o Rafael Klaus, cara, tem muito ex-juiz, ex-árbitro, comentarista, você conhece o meio da arbitragem, que diz que o Rafael Klaus não é um árbitro. Ele é bom político. E está disse que ele tem muito quadrinho, tem... É, e daí ele tirou um pouco do brilho dele, e ele ficou chateado com isso aí. Ele é um bom árbitro, sim, mas que, infelizmente, ele não vai desrevidar a palavra do Moro por politica. Tu sabe que tem jogador que jogou no interior do Rio Grande do Sul, que me disse, cara, no interior, aí os presidentes do clube, detestam o Daronco. Claro, dá. Então, se um cara que em casa, cara, no interiorzão, no começo da carreira, o cara... Ah, o juiz não tem que agradar ninguém, tem que fazer o que é certo, só que assim, se está todo mundo descontente com o cara, porque alguma coisa tem, né? Mas o Daronco tomou, apanhou aqui no Faxinal, teve o ano na final da... Ah, um gremista que sempre ia quebrar. Quebraram, quebraram. Tinha o Sub-21. O Grêmio vai ficar sem arena esse ano que vem. Teve o Interseleções Sub-21, não é do meu tempo, mas vai jogar. Mas ele é que estava na Barça. E o Faxinal disse que botaram ele na pá para dentro do vestiário. Mas ele não era grandão ainda, né? Não, não, era um pouquinho menor. O que vocês acham da saída do Inter no Brasileiro, do começo do campeonato, a arrancada? E aí, Heitor? O problema, na verdade, foi o Miguel ou a minha família, né? Aquele estagiário. O que que era aqui? Não, mas nem é estagiário, cara. Cara, eu me admiro muito a... Pega os gureiros que estão treinando os times do Rio Grande do Sul na terceirinha e dá aquele time e pelo menos eles fazem os caras não perderem. Eu me admiro muito a direção mandar embora o Abel, né? Para trazer uma luta desses aí. Maior cagada do Inter. É que o Inter não tivesse trazido esse maluco lá da indice, o Inter estava brigando para o Correio Vivo. Não. Porque ele ia continuar com o Correio Vivo. já vinha embalado, estava muito fechado ali. Ele inventou muita coisa. O Inter ganhou um reforço quando mandou o Thiago Galhardo embora para o Praça do Poder, lá no Celta de Vigo. Não, e resolveu a vida do Galhardo, né? Resolveu. Com cada coidade dele, nunca conseguiu a vida do Iroberto, né? É, também. Eles ficaram revezando mais e o Iroberto conta das entrevistas dele que o cara, o carecão lá, falou que ele ia ficar com a quarta opção dele. Ele estava atrás do Gabriel Hernandes, também, antecedente do Fluminense. Não é um jogo não. E o Galhardo foi febrezinha, né? Foi. Foi febrezinha. Foi que nem o Cláudio Pitbull no Grêmio, antigamente. Foi que nem o ano. um ano e dois. Um ano e meio. Um ano e meio. E aí, ele teve um grande do Galhardo que veio pro Porta. Mas foi o Cudê. O Galhardo falar mal do Cudê, cara. Olha o que ele resolveu pro Inter levando aí. Ele deixou, cara, deixou dinheiro, depois que o cara já estava na geladeira, deixou dinheiro pro Inter, cara. E não foi pouco. Ele convenceu os caras a pagar o ano e dinheiro. O que ele escancarou, o que ele falava no ano passado está descancarado hoje, né? O grupo do Inter ele é muito curto mesmo. O Inter foi com seis bancos de reservas. Foi com seis reservas o banco, né? Com o São Paulo. Falta base, tudo. Na verdade, eu acho que não é base. Ah, tá machucado. Tem gente que machucou o Cadorino e você machucou. Vamos lá, Grisado. Aqui, tá. Danilo, Rony Martins, boa noite, meu amigo. Obrigado pela companhia. Os seis aqui, tá. Depois a gente volta na pergunta e vamos rodar aqui com mais gente. culpa do Renato, o Danilo Martins diz aqui. O Grêmio tá nessa situação. Pois é, isso aí tem caça às bruxas aí, né? Grenal e Grenal. Wagner Louss. Alô, Wagner, meu amigo Wagner. Tá mais pra 4x0. O Wagner é gremista. Não, mas deve ser pra Inter. Acho que ele tá meio chateado, tá mais decepcionado. Eu acordo com o meu amigo Wagner. Tair Luziane, quem é que conhece o desse? É da Vargas também. esse também diz que era um baita jogador. Ah, o Tair José, acho que coração apaixonado a música dele. Um coração apaixonado, algo assim. Grande Tair. Salário alto pra velhos, dá nisso. Bom, quem é que não gosta de um troquinho? Quem é que não gosta de tirar velho? Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Qual campeonato foi o mais roubado entre 2005 e 2020? Não. 2020, esse time era desculpa do Vargas. 2005 foi estancarado e depois o dirigente abriu, né? O dirigente do Corinthians que foi roubado da toda a grande escala do Vargas. Não, ali tá louco. Mas, né? Fazendo o quê? Não adianta. Se ele pudesse ficar puxado um pouquinho mais contra o esporte. O esporte lá, né? São campeonatos assim, né, cara? São campeonatos. Mas, infelizmente... Eu lembro de 2008 do Grêmio, cara. O time vira o turno com 11 pontos na frente e depois perde por 3 pontos. Podia ter perdido a vantagem de 11. Ela só ter ganhado um jogo a mais. Que ele perdeu a final da Libertadores. É. Sabe? Então, assim, ó. A culpa é de um, culpa é de outro, mas é um jogo, cara. O Inter ficou um ponto atrás do Flamengo no ano passado. Um ponto. Um ponto... Era um empate e Deus quer ter. Foi do esporte que ele jogou. Isso, né? O problema do Inter é que não tem plantel. O que nós estávamos falando, né? É nem que é curto. Vamos encaminhando. Vamos encaminhando. 50 minutos já, agora que tem uma baixadinha na audiência aí. O pessoal vai cansando. Vamos jantar, né? Vamos jantar, né? Fica um pouquinho. Inter, ano passado, deixou de ser campeão no pênalti perdido do Thiago Galhardo contra o Atlético-ONiense e não empate com o Bahia em casa. O Diney me faz aquele pênalti. Grêmio culpado é o Rafinha, o Henrique Guedes. É, o cara chegou para quebrar o grupo, né? Que, na verdade, já não estava bem quando ele chegou. Acho que o Thiago Galhardo também estava rachando ano passado no Inter. E eu acho que ele começou a rachar quando ele fez aquele vídeo do Cheirinho lá, né? É, o Inter ganhou do... The King, Rafael, me ajuda, Rafael? O Inter ganhou dos Miseráveis lá e ele fez o vídeo do Cheirinho. E fez o Flamengo? Eu não vou, Jérgio. Não, não. Eu não... Eu não... Eu não... 5x2. 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 Não? Foi 5x2 que o Daniel Alves deu o passinho olhando para o lado. Depois o Iriabello fez o gol olhando para o lado. Não foi 5x2? 5x0. 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 5x2. Eu não deixo a frequência agora. Olha aqui, ó. Eu perdi. Faltava? Não, foi 5x2. Acho que foi 5x2. Não. Faltava, ó. Paulinho e tal. Paulo Roberto Stahl. Tenho nome de gremista. Paulo Roberto, lateral do 83. Não caímos, galera. Reação começa no final. Abraço, gurizada. Ó, Paulinho... Segura aí, segura. Essa é emocionada. O Grêmio... O teu comentário. Ó, o Grêmio não sei, mas não caí. Deu um lance na cadeia aqui. Ô, Paulinho... O Paulinho é gremista, não. Dá pra ver os comentários aí. Daronca é Flamengo descarado. Fraco demais. Clubista demais. Ô, Daronca correu em roda do Farrezão aqui com a camisa do Grêmio. Os caras têm foto dele. O Daronca é gremista. Ô, cara, mas é que não tem como... E o Paulinho também. Mas não tem como jornalista e como árbitro não ter time, cara. Os caras são burins, cara. Os caras são burins um dia, cara. Não tem como não ter time. Eu acho que, na verdade, uma metragem é um... Ai, complicado, sabe? Eu fiz o curso da federação ali, é muito complicado. Porque você tem que abrir mão de muita coisa. E todo brasileiro tem a paixão por um jogo de futebol. E tu imagina a tua profissão, tu tem que abrir mão disso, entendeu? Então, a Pitália enxerga uma coisa decisiva, né? E tem sempre essa carga. Porque assim, não tem... O Brasil é muito latente. Tem países que os caras não ligam pro futebol, né? Só quem gosta mesmo. Tem outros esportes pra dividir. Mas no Brasil não tem, cara. Até quem não se liga tem time. Até quem não se liga tem time. Claro. Sabe? O cara... Como Santa Catarina, por exemplo, que não tem um time de expressão. O pessoal de Grêmio está colorado. Tem muito Florenguista, corintiano lá. Eles têm os timezinhos deles lá. Aquele é pessoal de Caxias. Torce pra Caxias, juventude, mas... O Florenguista é colorado. Claro. Se por acaso o Grêmio... Olha aqui, ó. Se por acaso o Grêmio não cair, vou perder dois churrascos. Mas ainda tenho esperança. O Florenguista está jogando contra o Grêmio, Florenguista. Vai, Validade. Caiu já, Validade. Me convida pra comer uma carnezinha lá. É, com o Heitor, que é carne. 2005 foi campeonato. Deu um jogo só pros Chorolados. Não teve as outras 37 rodadas. Nem o bota corintiano naquela. Mas teve 11 rodadas. Que deu problema na Pito, né? Deu, deu. Aqueles cânceres do jantesco pra beneficiar o Corinthians. Na verdade, não tinha dado problema. Inventaram que deu problema, né? Não tinha dado... Não tinha estourado, né? Não tinha estourado. Não tinha o gatiado os 11 jogos. E, na verdade, a recuperação do Corinthians foi na remarcação do jogo. Sim, claro. Então, ele não tinha o roubado nos 11 jogos. O cara inventou. Roubei. Roubei. Repete o jogo. Pra ajudar o Corinthians. Lá, o Rui só me embalado. Hoje é complicado, né? Mestre Julián, tu que já foi treinador no municipal... Ou 500 e poucos dias suspensos depois. É. O que você melhorei na escalação do Grêmio e do Inter? Tchê, assim, eu já parei pensando. Inter, eu acho que o... Que tá sendo feito o que dá pra fazer. Com a escalação. Então, é a escalação. É o que o time tem hoje. Não vou falar. Vem fulano, sai belter. Não. Eu acho que o alguém que tá fazendo o que dá pra fazer. Eu acho que a zaga tá encaixando legal. Talvez... Eu gosto, cara, do gurisão, aquele que é o lateral direito reserva. Mas a gente tá machucado o Mazete, Tomazete. Como é que é o nome dele? Lucas Mazete. Lucas Mazete. Tá machucado, né? Machucado. Quando eu vi se vier jogar, eu... Eu acho que pode... O Heitor não tá, mas o Heitor também não tá, sabe? O Heitor é o nome de Krak, né? E não dá pra contar. E o Saraga não dá pra contar. Coloca de olho devido, né? Ele é um quarto jogador, mas ele... Machuca direto. Eu... Se eu tivesse esse gurisão, eu botava... Eu apostava nele. Porque, por exemplo, o que tem que nem o Heitor não tem muito o que fazer. Tá tirando água, cara. Não tem que fazer milagre. Com o Grêmio, cara. Com o Grêmio, assim, ó. Na verdade, assim, o Grêmio tem parentes, né? Com esse super Grêmio. Super Grêmio. Não tem muito o que mexer. Não, o Grêmio tá lá. O Grêmio tem que mudar. O Grêmio tá lá em cima. Não, sem a cornetiada. Hoje... O mercado tinha que ter que mudar. Hoje, o Zaga, os dois... Foi o tempo dos caras. Foi, foi. A maioria joga mais que os outros. Não. A maioria joga mais. A maior cagada da direção... Tinha, não tem como deixar o Luan no banco, cara. Foi não ver o Geromel e o Grêmio se aposentar. É. Como é que os caras não viram... Na verdade, quem se aposentou foi o Geromel. E o Kahneman, em consequência, porque ele só... Só de companheira. O Kahneman só virou jogador com companheiro. O Samorense, ele tinha um companheiro bom. No Grêmio, ele tinha um companheiro extraordinário, o Geromel, quando tava indo fora. Os melhores familiares que... Então, assim, a seleção, né? E daí, quando toca pro Kahneman, seu professor... Vai ensinar da coisa que ele não sabe. Não, cara, mas tu olhar no jogo de sábado, nem nos dois comprometeu o time. Nem nos dois gols foi o padrão. Mas falta, estamos usando... Fabinho, é... Falta tempo de bola, cara. Falta tempo, mas o problema do Grêmio é que ele é de campo, ali. Eu acho que o Grêmio tem um problema ali. Por que o Guilherme Guedes não joga na esquerda, cara? Por que o Guilherme Guedes não joga na esquerda, cara? O Guilherme na esquerda é carteraço. Não, é carteraço. Porque ele tem que jogar na esquerda. O Gabriel Guedes é ruim. O Gabriel Guedes? O Noutino Eli está assistindo. Eu sou colorado com muito orgulho. Um abração a todos vocês aí. Valeu, meu amigo. Obrigado. Obrigado, valeu. Beleza, gente. 57 minutos. Vamos encaminhando aqui, então. A gente já falou bastante do Grenal. Fechou aqui os comentários agora. Por enquanto. Já falamos bastante do Grêmio, do Inter, do Grenal. Então, Heitor, mantém o palpite, Heitor, para o saldo? 4 a 0. 4 a 0 o Inter. No chocolate, 70%. 4 a 0, fora os ameaços e o banho de bola. Tu acha que o Grêmio não vê a cor? Não, não vai ver a cor. E tu acha que o Grêmio... Vai ser a primeira passada de calma. Tu acha que o Grêmio perde a cabeça, como o Fabinho falou? Eu acho que quando tiver tomando 3 a 0 no lombo ali, quando vai estar bem puxadinho, a torcida entra gritando olé, olé, olé. Vamos começar a pegar de ferramenta. É no Beira-Rio ou não é? É no Beira-Rio. É no Beira-Rio. Fora o Grêmio e joga fora. Fabinho, 2 a 1, Grêmio? Eu montei 2 a 1 e ainda acho que o jogo vai ser pegadinho e está sujeito a ter 3 a 4 expulsões. Menos isso não bate, pode ter certeza. Independente do Grêmio. Dos dois lados. Independente do Grêmio. Mas o Grêmio perde a cabeça, o cara se enrosca com ali, o cara regula. O Grêmio começava quando o Grêmio demorou com o Moisés. O Moisés é a faridãozinha desse tamanho. No momento que o jogador do Inter começar a provocar ali, o troço vai pegar fogo. Eu fico nos 2 a 0, o Inter. Eu acho que na 2 a 0. Eu acho que não. Vai ser um joguinho muito truncado. Vai ser muito truncado. O Grêmio tem que ganhar. O Grêmio vai perder uma tédia com o Mineiro agora e vai ir com 3 derrotas no lombo. Ele vai ir para cima. O Grêmio não vai ir para cima. O Grêmio não vai ir para cima. Mas o Inter tem que ganhar, Romy. Mas não vai ir para cima. Mas o Grêmio vai cair de qualquer jeito mesmo. Se não ir para cima, vai cair. Só se mudar a escalação. Só se mudar a escalação. Quem vai mudar? Falou que bota o Ferreirinha, campar, jogar. Campar só comendo a bola, né? Melhor que o GPN se arrastando em campo. Não, o GPN é bom. O GPN é bom. O GPN é jogado aí, cara. Você acha que o GPN é bom? O GPN é bom. Ele está em campo. O GPN é piorou. Não, o GPN está em campo. Ele já estava na gelatina. Pelo menos isso que ele pôde já fez. Ele já tirou o cara e chegou em cima do outro óculos para começar a ele jogar. Pessoal, o Filipe perguntou do time da futsal, da GF. A gente vai fazer um secundarço aqui também com o pessoal do futsal. Vou falar com eles. Vou chamar a gurizada aqui. Hoje foi a live da corneta aqui do Grêmio Inter. Gente, não é fácil fazer uma live, tá? É bastante difícil. Demanda espaço, equipamento. E é um projeto novo. É um projeto particular. Então, assim, ó. Tudo com equipamento que a gente já tem. Algumas coisas emprestadas. Enfim. Outras. Tem duas empresas dando uma força para a gente. Eu quero fazer aqui o registro. ArteFesta e Decorações, da nossa amiga Vanette, que é consulesa do Grêmio, em agudo. Tem que precisar de tudo para decoração de festa. Desde uma festinha em casa até uma festa grande de casamento, aniversário, formatura. A Vanette tem aí. 559-9967-4961. E também a gente tem o apoio do Marcelinho Produções. Marcelinho do som. Como do som? A comezinha. A comezinha do som. Marcelinho bota somzinho também em festa infantil. E até sonoriza músico para barzinho. Até uma banda um pouco menor sonoriza também. Marcelinho está um profissional bem dedicado aí. Gente buena, barbaridade. E tudo gente da gente. Que do agudo, né? Pessoal que é de casa aí. Gurizada, está jogando agora Cuiabá e Bragantino. 47 do primeiro tempo. 0x0. Só para informar. Vamos agradecendo aqui. Valeu, Gurizada. Boa semana para vocês. Valeu, Felipe. O A de Jordani palpita 0x0. Nenhum cartão. Jogo de cumpadre com pouca falta. Valeu. Duvido. Duvido. E não podia faltar o comentário do nosso bruxo de Gão. Chegou para finalizar a live. Está louco. O Heitor, o Jordani e o Fábio Schiffen estão na beca, hein? É que é. É o Digão, hein? O Digão é um baita jogador lá. O cara passa por Caxeira lá. Eu escuto muito falar do Digão. O Digão, tu sabe que tu vai vir aqui, né? Você vai ter querido vir um dia aqui, Digão. Tu sabe que tu vai vir aqui. Você vai ter uma presença aqui. Valeu, galera. Valeu todo mundo que teve assistido. Hoje foi bastante audiência. A gente teve muito tempo e com sempre... Chegou a ter 40 pessoas assistindo em simultâneo. Um projeto que está começando pequeno, mas a gente quer... Ó, bora. Marcou aí. Mas que a gente quer dar sequência a ele toda segunda-feira. Então, já fico com o convite. Segunda-feira que vem, às 20 horas, a gente entra ao vivo um pouquinho antes e traz mais uma resenha aqui. Mais pertinho da data, a gente anuncia o convidado. Fabinho, valeu, cara. Valeu, meu Deus. Obrigadão. Valeu, Heitor. Valeu. Obrigado. E essas feiras aqui vocês encontram no Agudo para resenhar um pouco sobre o futebol. Agora, quando voltar ao Amador, vamos ver se essas panças vão baixar e eles vão voltar a dar uma corridinha. Tá show? Tá show. Voltar para show. Quem corre é cavalo, é que show dá algo, né? Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Boa noite. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau. Falou. Tchau.